E nós continuamos aqui na Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil acompanhando essa ocorrência aqui da Patrulha Ambiental. Nesse momento o pessoal está fazendo a conferência de quantos animais foram abatidos nessa madrugada. Lembrando para quem está chegando agora, a caça, o controle do javali, ele é permitido, pessoal, é permitido por lei. Porque esse animal é uma espécie invasora aqui na nossa região. Ele tem causado vários problemas para os produtores rurais. Então se organizam grupos de controladores de fauna exótica. O que está acontecendo aqui na Polícia Civil agora para quem está passando aqui e quem vai acompanhar essa live agora? A Brigada Militar abordou essa caminhonete com os controladores na BR-293, próximo à estrada do Passo da Guarda. conferiu a documentação, eles estavam com o armamento todo legalizado, todos eles são legalizados. Só deu um problema em um documento. Então eles foram trazidos aqui para a Delegacia, agora para averiguação, né? Junto com a autoridade policial aqui da Polícia Civil, que irá também avaliar essa situação. E nesse momento a documentação está sendo averiguada aqui dentro da Delegacia. São 12 javalis aí que foram abatidos por esse grupo aí, que é aqui de Santana do Livramento. Para que se entenda também, né? Os controladores, eles têm equipes e essas equipes, elas geralmente são legalizadas, né? Eles usam tanto o armamento de fogo quanto a utilização de cachorros, né? Mas aqui a gente está vendo, por exemplo, que essa equipe aqui só o armamento de fogo utilizado para o combate desses animais que são invasores aqui na nossa região. E tem causado um grande dano aí para os produtores, para a nossa fauna. Enfim, então são animais que realmente trazem um prejuízo enorme para o campo, né? Geralmente quem é da cidade vai olhar e vai dizer, ah, mas por que matar os animais, né? Mas esses animais, eles não são da nossa fauna, eles não pertencem à nossa região. Foram introduzidos aqui e estão gerando um verdadeiro estrago econômico, né? Para os produtores, né? Então fica aí a importância aqui do nosso registro. A gente vai continuar acompanhando aí. São 12 animais que foram abatidos nessa madrugada aí. Isso quer dizer, vou falar aqui com o Rodrigo Ewald, que está comigo de câmera. Rodrigo, vou te explicar a situação explicada pelo pessoal que entende, né? Uma fêmea, por exemplo, de javali, ela cria três vezes ao ano. Então um animal desse aqui, ele pode gerar facilmente em um ano uma fêmea. Eu não vi quantos animais aqui são fêmeas e machos, né? Mas uma fêmea de javali, ela pode gerar de sete a oito filhotes, né? Por ninhada. Isso em um ano seriam 16 animais no ecossistema que não pertence, né? Então, para se ter uma ideia, esse trabalho, ele é um trabalho oficial, ele é um trabalho que é feito pelos grupos que são registrados no IBAMA. Tem todo um trâmite, né? E é isso que a Brigada Militar está fazendo aqui agora. Eles estão conferindo documento por documento, porque tem o documento das armas, tem o documento dos caçadores, que são caques, né? Tem o documento de transporte, tem uma guia específica só para o transporte desses animais. Ele é abatido lá na região e ele é necessário também uma guia para fazer o transporte para a finalidade dele. Então, todos esses documentos, eles estão sendo conferidos aqui agora na delegacia de pronto-atendimento e nós vamos continuar aqui também para trazer essa informação, porque às vezes é uma ocorrência um pouco diferente do que a gente está acostumado a trazer e as informações, o pessoal fica... Ah, mas o que aconteceu? Eles foram detidos, é um grupo de controladores que foram detidos, né? Eles não foram presos. Eles foram detidos aqui para ver a averiguação, né? Se está tudo certo esse material aí. O material, o armamento também já foi levado para dentro aqui da Polícia Civil, onde está sendo conferido todas as guias, todas as informações que são necessárias. Nós continuamos aqui na frente da delegacia. Eu vou pedir para o Rodrigo mostrar para... Que estrago, Rodrigo, um animal desse faz aí no rebanho. A gente sabe, acompanhando essas matérias rurais aí, a gente sabe de produtores que praticamente abandonaram, por exemplo, a criação de ovelha por conta do estrago que esse animal... Porque ele é um animal que se alimenta tanto de plantas, né? Como de outros animais aí. E realmente ele tem causado um estrago muito grande aqui na nossa região. Então, são organizados esses grupos de controladores aí para atuar aqui na região, né? E aí, a Brigada Militar, através da sua Patrulha Ambiental, tem essa incumbência de fazer o controle, né? Desses grupos, enfim, de quem está praticando o abate desses animais. A gente vai continuar por aqui. Daqui a pouco pegar uma palavra oficial, porque é importante, né? É importante a gente pegar a palavra oficial aqui do Pelotão Ambiental, que vai nos falar, na real, vai nos trazer a informação completa. Vamos continuar por aqui. Curta, compartilhe, marque, ver primeiro as nossas publicações. Esse é o Grupo A Plateia, sempre à frente do seu tempo, trazendo aquelas informações que são relevantes. Obrigada. 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 Obrigada.